O DJ D'A Da é um cara sem limites Bebe, moleque, hoje tá gostoso Tá gostoso Tá, 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 tá Tá, tá passando no baile Ô Ponte da Ponte da Ponte É o Ponte da 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 ponte do caldo do palo perigoso Toda semana ela ta trepando e os diferentes Tchepano, Tchepano, Tchepano e o diferente Toda semana ela tá Tchepano e o diferente Tchepano, Tchepano e o diferente Aproveitar que eu tô bonzinho Vai convoca tchepo, alegra Vai no soca, tchepo Vai no soca, tchepo Vai no soca, tchepo Tchepano, 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 Tchepano Tchau, 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 t